O governador José Ivo Sertori apresentou na tarde desta quarta-feira a palestra O Rio Grande tem um caminho. As ações para o reequilíbrio financeiro e as medidas para a modernização do Estado foram alguns dos temas abordados. Tenho certeza também que nenhum Estado fez mudanças estruturais como nós realizamos. Por isso que nós estamos andando. Não ficamos parados. A dificuldade não nos paralisou. E não deixamos de tomar atitude e fazer o que eu sempre digo que precisava ser feito. É importante para essa diretoria ter contato com o governador para que possamos avançar e desenvolver o nosso Estado. E esse desenvolvimento é um desenvolvimento integrado entre a produção e a gestão do Estado, que é o governo.